Eu tinha feito com o Márcio em Recife já. E é muito doido, porque quando você tá em Recife, você não vive o show business daqui. Era tudo muito distante pra mim. Quando eu vi, porra, Nanny People, que eu via na Ebb, porra, repórter da Ebb, ela era, tipo, incrível. Que é uma máquina de punch. É uma máquina, porra. O Márcio, que eu via no X-Tudo quando eu era moleque. Então, assim, é... E o Márcio, ele tava no... Eu lembro muito desse dia, que foi dia 12 de outubro de 2005. A primeira vez que eu vi stand-up ao vivo do Clube da Comédia. Tava o Márcio, o Mansfield, o Diogo, o Rafinha e a Marcela. E o Oscar. Não tinha nem Danilo ainda. O Clube da Comédia era no Beverly. Cara, era um negócio assim... E isso é um negócio que mais tarde a gente pode até comentar. Como o show, pelo gênero, era um bagulho foda. Que isso tá morrendo. As pessoas não estão indo pelo gênero. Elas estão indo pelo artista, pela celebridade. Mas quando a galera saía de casa pra ver comédia stand-up, independente do que fosse, que era uma outra visão. Era um negócio tipo... Mano, aquele negócio que tem em Nova York. O Woody Allen já fez isso. O Seinfeld, não sei o quê. E aí, você chegava lá e você tinha que fazer. Cara, a Marcela era uma máquina naquela época. A Marcela é outra que eu sinto falta de ter parado também. Foi a primeira, né? Foi a primeira. Pô, é uma pena. A primeira mulher a fazer stand-up não tá fazendo. Hoje em dia, quando tá começando a vir, é uma grande cena com a menina fazendo. Ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo o quê? A Marcela tá trabalhando com coisa cósmica e tipo, autoconhecimento. Assim, que ela sempre foi dessa parada, né? Tanto que o apelido dela no camarim de seleção era Bispa Marcela. Porque ela tinha essas paradas de rouponopono, de não sei o quê. E aí, mano, ela... Cara, imagina pra uma mulher em 2005... Hoje ainda é difícil você subir num palco. Só que era um camarim com Oscar, Rafinha, Diogo, Mansfield. Porra, ela tinha que entregar um bagulho foda. E a Marcela, se você... Pô, não sei se vocês lembram do CD do clube. Sim. Eu tinha CD. O texto da Marcela era muito bem amarrado. Foi lá em Curitiba o show, né? Foi lá em Curitiba. Foi no... Não era só o que faltava, eu acho que gravou, né? É, não sei onde gravou, mas eu lembro de ouvir as piadas, tava tudo no Curitiba pro show. Pô, era muito bom. Aquele CD é incrível. Eu ficava ouvindo todo dia aquele CD quando eu comecei. Cara, foi uma época muito boa. Você chegou o quê? Em 2010, né? Nove. Nove. Comecei em 2009 e faz... Ainda pegou aquilo ali. É, vi pouco, vi pouco. Porque eu tava meio que era um outro circuito a gente tentando fazer por conta própria, porque não tinha tanta abertura da... Nem sei se era... Já falam muito até com os caras das antigas... O Oscar já perguntou muito se era uma falha deles ou nossa, talvez, de não saber se... Tanto que a primeira vez que eu fiz um open mic foi no Seleção. Foi no Seleção. Verdade. Porque eu não tinha abertura pra chegar nos outros shows, assim, tá ligado? Ah, mas o clube ninguém chegava, cara. A Nani, a Nani People veio anos pra pisar no clube da comédia. Porque tinha essa coisa da regra, né? Tipo, a lá não é estandada. Eu fui fazer clube da comédia no final.